Bem-vindos de volta amigos do canal CronoTalk, nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre Eta e Selita, fiquem ligados. Pois bem, por que eu escolhi falar especificamente sobre a Eta e a Selita? Eu vejo que muita gente ainda tem um pouco de dúvida no que exatamente isso significa e mesmo os que sabem exatamente o que é Eta e o que é Selita, quais são as diferenças e por que essas diferenças existem e qual a origem desses dois mecanismos. Na verdade não dá para a gente falar sobre nada disso sem voltar ao mais básico do básico que é exatamente quem é a Eta e o que a Eta faz e quem é a Selita. Bom, primeiro de tudo, as duas são fabricantes suíços de mecanismos. Como vocês devem saber ou já devem ter percebido, na indústria suíça é muito comum que a maioria dos componentes sejam terceirizados. A verticalização não faz parte da cultura da indústria suíça de relógios, muito pelo contrário, a cultura deles sempre foi a terceirização, de modo a deixar com que os especialistas em determinados componentes fabricassem aqueles componentes e não uma única fábrica tentar fazer de tudo. Hoje você tem a Rolex como uma empresa altamente verticalizada, mas ela é a exceção. A Rolex fabrica praticamente tudo que vai num Rolex é fabricado pela Rolex. Quase tudo, não tudo, mas ela tem um nível de verticalização, um índice de verticalização muito alto, o que realmente significa isso. Você tem toda a cadeia de produção dentro do próprio guarda-chuva da Rolex. Porém, isso não é o comum. O comum é que você tenha fabricantes específicos, você tem fabricantes especializados em caixas, fabricantes especializados em braceletes, fabricantes especializados em parafusos, em rubis, em vidros de safira, em mostradores, em cordas, em ponteiros, em coroas, em juntas de vedação. São poucos fabricantes que fabricam esses componentes e normalmente fabricam para diversas montadoras ou manufaturas de relógio. Porque algumas marcas são nada mais do que montadoras mesmo de relógio, elas não fabricam praticamente nada, elas só montam os componentes que são feitos para ela por esses terceiros, enquanto outras são verdadeiras manufaturas, eles desenvolvem os seus mecanismos, produzem os seus mecanismos, mas pequenos componentes fatalmente são feitos por terceiros. Isso é normal, isso é a base da indústria relogioeira suíça, é assim e sempre foi. E nessa mesma filosofia você tem os fabricantes que são especializados em mecanismos, eles só fabricam mecanismos de relógio. E a ETA é um deles, e não só um deles, mas o maior fabricante suíço de mecanismos, tanto Quartz como Mecânicos, e que fornece para inúmeras, inúmeras marcas. Tanto dentro quanto marcas de fora do Swatch Group, porque a ETA faz parte do Swatch Group. E parte dessa história de como surgiu a Selita, e por que a Selita faz mecanismos iguais aos da ETA, e que são considerados clones da ETA, tem a ver com o fato da ETA fazer parte do Swatch Group. Na verdade, antes de tudo, a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo. E é difícil hoje imaginar que entre as décadas de 1940 e 1960, a Suíça teve mais de 250 fabricantes de mecanismos. Isso mesmo, só de mecanismos, mais de 250 fabricantes. E 20 anos antes, cerca de 20 anos antes, em meados da década de 1920, mais precisamente em 1926, dificuldades financeiras levaram à criação de uma holding para englobar várias dessas marcas. E foi aí que surgiu a Eboche S.A. Eboche significa, é um termo em francês, para mecanismos incompletos. Então, todos os fabricantes de mecanismos, eles fabricavam não só o mecanismo completo, com todos os componentes, prontinho, funcionando, como também os Eboches. Eboches eram mecanismos inacabados, que eram às vezes só a platina com as pontes e algumas engrenagens, para que os fabricantes dos relógios completos terminassem esse mecanismo com alguns de seus componentes e algumas personalizações. E a Eboche S.A. englobou, inicialmente, duas das maiores fabricantes na época, que eram a FHF, que é a Fabrique d'Ologerie de Fontaine-Mélon, e a Adolfs Kilde. E mais tarde, ela veio englobar também famosas marcas como a Felsa, Vênus, Pesu, Flerrier, Unitas, Valjoux e a Eterna. E, o mais importante de tudo, a divisão de mecanismos da Eterna, que era a Eta S.A. O problema é que logo chegou o fim da década de 1920, e a crise mundial afetou todo mundo, e essa holding não foi suficiente para se sustentar, e foi necessário uma holding ainda maior que a Eboche S.A. E, em 1931, surgiu a ASUAG, que é uma sigla em alemão de... Eu não vou tentar falar porque eu vou passar vergonha, mas eu vou colocar aí o que significava a ASUAG, que é mais fácil para vocês. Não vou dar esse gostinho de passar essa vergonha. Mas essa holding foi criada com a ajuda do governo suíço e dos bancos. E já em meados da década de 1940, a Eboche S.A. já era responsável pelo fornecimento de quase todos os mecanismos da indústria suíça, e permaneceu assim ao longo dos 15 anos seguintes. E, por outro lado, essa dominância da Eboche S.A. levou ao desaparecimento de outras marcas menores que não faziam parte do grupo, como a Angelus, a Excelsior, a Universal Geneve e a Movado. Provavelmente, todas as marcas que vocês já devem ter ouvido falar, e elas não suportaram essa dominância da Eboche S.A. Porém, um outro grupo dividia essa concorrência com a Eboche S.A. e que também foi criado na década de 30, mais exatamente em 1930, que era a SSH, que foi criada pela União das Famosas Omega, Tissot, e logo em seguida pela fabricante de mecanismos Lemânia. Porém, toda essa prosperidade acabou, na década de 70, com a crise do quartzo. A crise do quartzo foi um evento que levou praticamente a uma crise generalizada na indústria relogioeira suíça, onde muitas marcas, quase 70% da indústria simplesmente faliu. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a crise do quartzo em um vídeo específico, porque é um tema que merece um vídeo só para isso. E no fim da década de 70, início da década de 80, o volume de produção da própria Eboche S.A. já tinha caído para 20% do que já tinha sido um dia, e a variedade de modelos, de mecanismos, que chegava a quase 150 mecanismos diferentes, tinha sido reduzida a apenas 40. Até que, em 1982, todas as produtoras de mecanismos da holding Aswag se juntariam e receberiam todas elas unicamente o nome de Eta S.A. Mesmo assim, início da década de 1980, os dois grupos, tanto a Aswag como a SSH, estavam à beira da falência total, e a única saída foi as duas se juntarem para formar uma nova holding chamada SMH, e que englobava não só os fabricantes de mecanismos, mas também famosas marcas que também estavam à beira da falência, como Longini, Rado, Tissot, Mido, Breguet, Blampan e Omega. Além, obviamente, da SWOT que havia acabado de surgir. A SWOT, na verdade, foi a resposta dos suíços para a crise do quartzo, e foi a marca que conseguiu ressuscitar todas essas da holding SMH. Isso merece também um vídeo à parte, não vou estender a história da SWOT aqui, mas é por essa razão que mais tarde o SMH veio se tornar, ou levar o nome de SWOT Group. Dessa maneira, então, tendo a ETA dentro do guarda-chuva do SWOT Group, e tantos mecanismos que eram fabricados pela ETA, e tantas marcas importantes debaixo do guarda-chuva do SWOT Group, a ETA se tornou praticamente um monopólio de fornecimento de mecanismos durante as décadas de 80 e 90. Eu não sei dizer exatamente quantos, mas é fácil arriscar que 90% dos relógios suíços produzidos nas décadas de 80 e 90 tinham mecanismos ETA. Mesmo que fossem timbrados com a marca do próprio fabricante do relógio inteiro, mas a base deles era ETA. Pois bem, mas aqui vem a parte que realmente interessa. Em 2002, o SWOT Group anunciou uma política de que deixaria de fornecer e-bochers, ou seja, os mecanismos incompletos para marcas de fora do SWOT Group. E o problema é que, como ela era praticamente quase um monopólio, a Comissão Suíça de Competição Comercial considerou abusiva essa política e entrou no meio para, enfim, tentar ou retardar ou colocar outras condições para essa situação ou, quem sabe, até impedir completamente que o SWOT Group parasse de fornecer e-bochers para marcas de fora do grupo. O desenrolar dessa história toda é que a ETA acabou concordando em alongar e reduzir gradativamente o prazo limite para o fornecimento desses e-bochers. As marcas de fora do grupo ainda poderiam comprar mecanismos completos, mas não e-bochers, o que é completamente inviável para marcas de fora comprar um mecanismo completo, sendo que elas iam ter que redecorar os mecanismos, trocar componentes, etc. Ou seja, era a mesma coisa que nada. Então, o que acabou acontecendo ao longo de vários anos é que, hoje, na verdade, não se sabe exatamente qual é a situação, ela não está clara por quê. Muita gente que, teoricamente, havia sido proibida de comprar mecanismos da ETA continua usando mecanismos da ETA e que foram comprados depois, muito tempo depois do que seria considerado a data limite. Inicialmente, ela tinha dado, não lembro quantos anos, mas depois chegou a dar 10 anos de prazo para as fábricas se adaptarem e tal. O resultado de tudo isso, na verdade, é que isso levou a uma corrida das marcas em produzirem seus próprios mecanismos. Essa quantidade, hoje, que você tem de mecanismos in-house ou mecanismos de manufatura de marcas de fora do SWAT Group foi, justamente, em decorrência disso. Todo mundo, com medo de ficar sem movimento ou com medo de, pelo menos, ter uma dificuldade em conseguir a quantidade de movimentos necessários para produzir os seus relógios, acabaram decidindo produzir os seus próprios. e essa onda de movimentos in-house acabou surgindo nesses últimos 20 anos. E, lógico que isso também se tornou um diferencial para que as marcas se colocassem ou tentassem se colocar num patamar diferente pelo fato de se transformarem em manufaturas. Algumas marcas que não eram manufaturas, ou seja, não eram marcas que fabricavam os seus próprios mecanismos. Essa é uma definição meio elementar de manufatura, tá? Ou seja, uma marca que fabrica os seus próprios mecanismos, desenvolve e fabrica. Então, muitas marcas acabaram achando nessa história toda essa brecha para se desenvolverem e criarem os seus mecanismos. Porém, nem todo mundo tem condições ou tinha condições de desenvolver os seus próprios mecanismos. E, junto com esse anúncio do SWAT Group, aconteceu, em paralelo, o seguinte. As máquinas mais tradicionais da ETA, que eram a ETA 2824 e sua família, a ETA 2892 e família também, e a ETA 7750, que originalmente era a Valjoux 7750, mas, como eu falei anteriormente, todas as marcas do grupo acabaram virando, da holding, acabaram virando ETA. Então, a Pesu 7001 virou ETA 7001, a Valjoux 7750 virou ETA 7750. Essas marcas, a patente delas caiu em domínio público, por causa da idade. E foi aí que começaram a surgir os clones das ETA. E é no meio dessa história toda que entra a Selita. O que acontece? A ETA, com o volume que ela precisava produzir, que era praticamente para atender 80%, 90% do mercado suíço ao longo das décadas de 80 e 90, fatalmente ela teve que terceirizar parte dessa produção. Como eu disse no começo do vídeo, a terceirização é parte integral da cultura relogioeira suíça, e acho que das outras indústrias suíças também, mas na indústria relogioeira isso é praticamente uma tradição. E o que a ETA começou a fazer, precisou fazer durante esse tempo todo de praticamente monopólio, foi fazer com que entregar a outras empresas o trabalho de acabamento, finalização, montagem dos mecanismos. Então, apesar da ETA ter diversas plantas ao longo da Suíça inteira, uma boa parte ainda da decoração de mecanismos, finalização, montagem, lubrificação e até testes eram feitos por empresas terceirizadas. E essas empresas são chamadas de finissage e assemblage, que significa exatamente acabamento e finalização. E uma das empresas que eram finissages e assemblagens da ETA era a Selita, que fica em Creto-Locle. Creto-Locle é um dos pontos mais altos de Lelocle. Você indo de trem de La Chaux-de-Font para Lelocle, ela fica um pouquinho antes de Lelocle. Então, ela é um pouquinho afastada do vilarejo de Lelocle, mas é tudo naquela região. E o que aconteceu? Com o expertise que a Selita conseguiu ao longo desses anos todos, montando, fazendo acabamento e até fabricando alguns componentes da ETA, ela decidiu ou percebeu que, uma vez que as patentes se tornaram públicas, ela poderia simplesmente fabricar mecanismos idênticos aos da ETA com o seu próprio nome. E foi aí que surgiram os Selita SW-200, 300 e 500. Hoje também existe o Selita SW-1000, mas o SW-1000 já é um design próprio da Selita. E o que são, na verdade, esses mecanismos? O Selita SW-200 é uma cópia, um clone do ETA 2824 e toda a sua família. O SW-300 é um clone do 2892 e o SW-500 é um clone do ETA 7750. E o Selita se tornou a grandissíssima alternativa para os fabricantes de fora do grupo para continuarem utilizando mecanismos confiáveis e robustos e precisos, sem ter que depender da ETA e também sem ter que depender de uma fabricação própria de mecanismos. E foi exatamente isso que aconteceu. As marcas de fora do grupo, fatalmente, assim que esgotaram seus estoques de mecanismo ETA, já começaram a comprar mecanismo Selita e substituir, colocar no lugar do ETA praticamente de imediato, muitas vezes sem nem modificar o nome do mecanismo. Um exemplo que é clássico é a Tag Royer, por exemplo, que utilizava o calibre 5 da Tag Royer, que era um ETA 2824. Ele simplesmente continuou sendo chamado de Tag Royer calibre 5, só que ela passou a utilizar o Selita SW-200 no lugar. E com várias outras fabricantes aconteceu a mesma coisa. A Tag Royer também tem o calibre 16, que antigamente era um ETA 7750, e hoje é um Selita SW-500. E vários outros fabricantes fizeram a mesma coisa. E moral da história, o ponto onde eu queria chegar finalmente é como você faz para saber se o teu relógio tem uma ETA ou uma Selita dentro. Eu vou ser bem sincero que eu particularmente não acho que isso seja muito importante. Eu conheço muito bem os dois mecanismos. Eu tenho já quase 15 anos de experiência diária com ambos os mecanismos. E ETA, na verdade, uma das coisas engraçadas é que com esse surgimento, aqui é só um comentário rápido, com esse surgimento de máquinas in-house, as marcas que continuaram usando o ETA, elas começaram a ser meio renegadas a algo de... Eu vi conhecedores e colecionadores tratando ela como algo meio de segunda classe, como se... Ah, mas é só um ETA dentro. O legal é aquilo que tem uma máquina in-house. E é uma posição que eu particularmente nunca concordei. Não nesse sentido. É lógico que uma máquina ETA não te oferece nenhuma exclusividade. Nenhuma. Você vai, como eu disse, você vai tropeçar. Cada 10 relógios feitos na década de 90, 9 têm uma máquina ETA dentro. Porém, ainda estou para ver um mecanismo tão robusto e confiável e preciso, fabricado num volume tão grande quanto os ETA. Por mais que ele não te traga... Não seja um mecanismo nobre ou não te traga nenhum tipo de exclusividade, eu ainda acho que você ter um ETA dentro do seu relógio é uma... É encostar a cabeça no travesseiro à noite e dormir. Coisa que nem sempre você tem com mecanismos in-house, que são mais novos, às vezes ainda estão em fase de desenvolvimento e não têm toda a sua robustez e precisão comprovadas, porque realmente os mecanismos ETA são imbatíveis nesse quesito. Ainda estão para existir mecanismos tão robustos, tão confiáveis e tão precisos como os ETA. Eu acho que a única marca que eu consigo pensar, que chega nesses níveis, é a Rolex. E não é por acaso, é justamente pelo fato de que ambas produzem o mesmo produto há tantos anos que ele já está mais do que comprovado e comprovado. Um dos segredos da Rolex, sem querer mudar de assunto, mas é justamente o fato dela utilizar a mesma base durante anos e décadas, na verdade. Nem anos, décadas. Chega um ponto que aquilo, tudo que podia dar de errado já foi corrigido e aquilo chegou num nível máximo de desempenho. E os mecanismos ETA são exatamente a mesma coisa. E os selitas são literalmente cópias dos ETA. O projeto é exatamente o mesmo. O que deve-se prestar muita atenção é que as peças não são intercambiáveis. Isso é relativamente proposital. Algumas peças de ETA podem servir no selita e vice-versa, apenas por sorte. Mas oficialmente as peças não são intercambiáveis. Porém, o projeto do mecanismo é o mesmo. As características técnicas são as mesmas. Existe uma pequena diferencinha aí. A selita, ela fez algumas modificações que ela achou necessária como o perfil dos dentes e algumas engrenagens ela alterou. Ela colocou um rubi a mais, por exemplo, na SW200, num local onde vai o tambor de corda, que na ETA era uma bucha metálica. A selita optou por utilizar um rubi. Muita gente nota isso. Eu vou ser honesto. Eu nunca vi a ETA dar defeito naquele ponto por não utilizar um rubi. Mas, se a selita acha melhor utilizar um rubi ali, rubis nunca são demais. Inclusive, vai ter outro vídeo a respeito dos rubis, a função deles. Rubi nunca é demais, mas essa é uma das diferenças técnicas. Mas, essencialmente, a qualidade delas, o desempenho é exatamente o mesmo. Por isso, eu não acho que você deva se preocupar demais se o seu relógio tem uma ETA, uma selita dentro. Porém, se você está curioso para saber como diferenciar uma ETA de uma selita, eu vou mostrar algumas imagens aqui que são dicas visuais que, desde que você consiga ver o mecanismo, você consegue identificar quase que de cara se o teu relógio tem dentro uma ETA ou uma selita. Bom, uma das primeiras coisas que você deve observar é procurar em algum lugar do mecanismo onde estiver escrito o número de rubis. Nesse caso, eu estou comparando especificamente as ETA 28-24 com as selita SW200. Em algum lugar do mecanismo, você vai ver escrito o número de rubis e você vai observar que as ETA desse calibre seja 28-24, 28-36, 28-34, que só o que muda entre elas é o calendário. 28-24 é calendário simples, 28-36 é calendário duplo, ou seja, dia do mês e dia da semana, e 28-34 é calendário duplo, sendo que o calendário, o dia da semana, é escrito por extenso. Mas eles são essencialmente o mesmo mecanismo, só muda o calendário. Da mesma maneira que a SW200 existe a versão 220-240, que tem também pequenas modificações no calendário. Então, o que você vai encontrar é que nas ETA você vai ver menção em algum lugar do fato de que elas possuem 25 rubis, enquanto as selita possuem 26 rubis, por conta daquele rubi que eu expliquei que tenha mais na posição do tambor de corda. Essa, normalmente, é a dica mais fácil para você diferenciar uma de outra. Porém, nem sempre, dependendo do tipo de acabamento ou tipo de decoração que o fabricante opta, nem sempre você vai ver essa inscrição em algum lugar. Então, a maneira mais fácil de você procurar observar é na ponte do balanço. Se você observar a ponte do balanço, você vai ver que lá onde a ponte é fixada na platina do mecanismo, o selita possui dois pininhos visíveis que é onde vão os pezinhos que servem de base para a ponte. No ETA você não consegue ver esses pinos, justamente pelo fato de que na construção do selita, os pininhos ficam na platina. Então, os pezinhos que dão suporte à ponte ficam na platina. Quando você monta a ponte em cima, você vê a cabecinha dos pininhos atravessando a ponte. Então, quando você bate o olho numa selita, você vê a cabecinha dos pezinhos ali. Não só na ponte do balanço, mas em todas as outras pontes, mas é mais fácil você ver isso na ponte do balanço. Se você olhar para a ponte do balanço e não tiver, você não vir esses pininhos, então, provavelmente, você está olhando para uma ETA. Aí, nessas fotos que você vai ver agora, eu estou mostrando a ponte do balanço fora do mecanismo, justamente para você ver. Primeiro, você está vendo aqui a ponte de um ETA, que não tem aqueles furinhos na base dela. e você vai ver em seguida aqui a ponte da selita, que tem aqueles furinhos por onde você vai ver os pés onde ela é fixada na platina. E a ponte do balanço que é muito feliz. E aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal E se você tiver a oportunidade de observar isso com lupa Porque isso que eu te falei você não precisa de lupa para ver Mas se você for observar isso com lupa Você vai ver aí sim o timbre da ETA E o nome do calibre logo abaixo do balanço Inclusive essa posição abaixo do balanço É a posição não é obrigatória Mas é a posição padrão Que os fabricantes suíços utilizam para identificar os seus mecanismos Então se você observar ali abaixo do balanço Você vai ver o timbre do fabricante Você vai ver aí na foto O timbre da ETA escrito 2836-2 Que é esse mecanismo que eu usei como exemplo E você pode ver que na platina dele existem os furos Aonde os pés da ponte vão Enquanto no selita é exatamente o oposto Você vai ver no selita que os pezinhos ficam na platina E quem é furado é a ponte do balanço E você tem lá o S O emblema da selita E o nome do calibre SW200-1 Normalmente esse tracinho 1, tracinho 2 Indica as evoluções do calibre O que significa que como você viu nesse exemplo 2836-2 é a segunda Na verdade é a terceira evolução Porque o primeiro não tinha nada O primeiro era só 2836 Mas 2836 é da década de 70 E o traço 1 também veio há muitos anos atrás Ele já é traço 2 há décadas Então ele já é super atual Já o selita também tem SW200-1 Que é a segunda versão A primeira não tinha traço nenhum Essa segunda versão já tem o traço 1 Com algumas pequenas melhorias E é isso Espero que com isso vocês tenham aprendido um pouquinho mais Sobre quem é a ETA e quem é a selita E por que elas são concorrentes E por que se fala muito sobre elas É muito comum que as pessoas tenham dúvidas Se o relógio delas utiliza um ETA ou um selita Inclusive é curioso porque Muitos fabricantes ainda Fabricantes menores Ainda trazem nas suas fichas técnicas Que utilizam mecanismos ETA Mas na verdade eles já utilizam selita Eles não atualizaram Eu vejo isso de monte na internet Por isso que não confie 100% Em fichas técnicas De algumas marcas Não muito grandes Porque ela pode estar errada Ela pode falar para você que é um ETA Quando na verdade é um selita Por isso aí essa dica para te ajudar a identificar Se o relógio é um ETA ou um selita E é isso Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido algo novo mais uma vez Não se esqueçam de deixar o seu like Não se esqueçam de se inscrever também Caso ainda não tenham feito Ainda tem muita gente assistindo os vídeos sem se inscrever E por favor inscrevam-se no canal Porque é importantíssimo para a visibilidade E crescimento do canal Para eu poder continuar gerando conteúdo O número de inscritos é uma métrica Muito importante para o YouTube Então eu agradeço a todos os inscritos E peço àqueles que ainda não se inscreveram Que se inscrevam aí no canal E convidem os amigos também E é isso Continuem acompanhando e até a próxima E é isso